Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virgínia, sou uma violonista do Brasil e esse ano está sendo o segundo natal do meu canal, então estou gravando esse vídeo para deixar registrado e esse ano foi muito importante para o canal, eu tinha uma meta, um objetivo de monetizar o canal, de ter uma parceria com o YouTube que deu certo em setembro e isso só foi possível graças a vocês, a todos que acompanham, que sempre deixam comentários, likes, compartilham, então muito obrigada mesmo, eu fiquei muito feliz quando deu certo e bom, estou dando um tempinho agora, para quem não sabe eu terminei a faculdade recentemente, então tem umas semanas já que não tem vídeo, mas em janeiro devo voltar normalmente. Enfim, no vídeo de hoje eu vou interpretar uma pequena, bem pequenininha peça do compositor do período romântico Tchaikovsky, eu vou tocar Dance of the Sugar Plum Fairy, ou na tradução para o português, Dança da Fada Açucarada, que faz parte de um balé muito famoso, que é o Quebra-Nozes. Bom, novamente muito obrigada, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, curtam, compartilhem e Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos!